Quem é Jesus? É alguém que altera a agenda e se dirige aos marginalizados. Sua mensagem de amor e aceitação transcende barreiras sociais, éticas e culturais. Ele se apresentou como o dom de Deus e a água viva. É o presente celestial que traz a água viva para a humanidade insatisfeita. Mas precisamos crer que Jesus é o único que pode satisfazer as necessidades mais profundas que temos. Leia mais no Jornal Árvore da Vida, edição 377. Descubra que Jesus está agora junto ao poço, pronto para saciar a necessidade profunda que o ser humano tem de Deus. E com o objetivo de facilitar o acesso à palavra de Deus e incluir outras pessoas nessa conexão celestial, lançamos o Jornal Árvore da Vida digital no aplicativo EAV Play. Acesse o aplicativo, insira o código da sua assinatura e tenha acesso ao Jornal Árvore da Vida, desfrutando o sabor da leitura saudável.